Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Epa, demorei muito fazer um conteúdo para vocês porque fiquei muito ocupado por conta da escola mesmo. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Sérgio Vigna e falo diretamente de Moçambique, especificamente aqui na cidade de Nambula. Então, para quem não está inscrito ou que não é inscrito no nosso canal, é só inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e também deixar aí um joinha, um like aí. Isso ajuda o canal a crescer. Bora lá então para o conteúdo. Pessoal, hoje eu vou comprar um feijão mais consumido aqui na minha província chamado Fava em Makua na Makoto. É um feijão preto que é muito bom. Então, pessoal, vamos juntos e vou comprar e vou provar esse feijão juntos. E aí, pessoal, então eu já estou a chegar aqui agora. Onde é que está a se vender este feijão? Oi, o feijão é este aqui. Ai, ai, ai. Já viram, pessoal? É um feijão preto mesmo. Deve ser um feijão muito estranho para vocês aí do outro mundo. Eu não sei que nome vocês dão este feijão ou se existe no vosso mundo ou aí no exterior. Então, eu vou consultar aqui a este jovem que está a vender este feijão. E quando é que faz, meu jovem? 5 meticais. E aí, pessoal, já ouviram? Ele está a fazer 5 meticais este feijão. Então, é preciso de 10 meticais só para provar. Pode fazer a medição aí, por favor. Então, o jovem ali vai medir. Este copo pequeno aqui, este copo pequeno, custa 5 meticais aqui na cidade de Nampula. Eu não sei para outras províncias, não é? Quando é que fazem. Mas, já, o preço é este mesmo. Então, pessoal, ele já me deu ali. Primeiramente, já colocava um copo e assim já colocou o segundo copo. E eu vou fazer aqui uma mistura. Só vou colocar sal e um pouco de pimenta. Peripira, não é? Então, onde é que está o peripira? Este aqui é um peripira misturado com sal, não é? Então, faz-se uma mistura ali assim. Mas, é um feijão muito bom, não é? E, já, dá para provar. Certo, pessoal. Então, chegado a este momento, nós vamos fazer aqui um pequeno tempero. Um tempero simples. Vamos colocar um pouco de sal. Só sal simples, não é? E, vamos colocar aqui. Eu gosto muito mais quando coloco ali o peripira, a pimenta juntada com sal. E, é pá, fica uma coisa muito boa, não é? Então, pessoal, fiquem atentos aí porque já vou provar este feijão. Eu vou colocar mesmo muito tempero aqui para ver como é que vai ser. Então, vamos mexer um pouco. Vamos mexer aí. Mexemos um pouco. Certo, pessoal. Então, já mexemos o feijão. Não vamos aguardar muito tempo porque eu estou muito ansioso em provar mesmo, não é? Este feijão é muito bom, pessoal. Está na hora de provar um e-este feijão, pessoal. Eu estou muito ansioso. Vamos infeliz por estar aqui no mercado e ver provar este feijão. É muito bom o feijão, pessoal. E, pessoal, até as pessoas estão muito felizes lá na minha atalagem para participar desse pequeno conteúdo. Acredito que está melhor que provar este feijão. Que gostaram, pessoal. É sensacional. Vocês nem imaginam o que eu estou sentindo agora aqui na minha boca. Está uma delícia, pessoal, né? Bom, vou continuar aqui. É muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, pessoal. Ai, já matei a saudade, pessoal. O feijão está muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Acredito eu que... Se você que está aí me assistindo, tentar vir aqui também provar o feijão, faz gostar. O feijão está muito bom, pessoal. Então, meus amigos, eu acabei ali de provar o feijão preto, o denominado fava. E agora, decidi mesmo vir aqui visitar um amigo aqui no mercado também. Porque também fiquei muito tempo sem circular aqui no meu bairro. E agora já estou aqui mesmo e tenho que passar a saudar os meus amigos, não é? Então, o meu amigo, ele vai se apresentar aí para vocês. Ele é mestre... Oi, oi, oi. Como é que é, pessoal? Ele é mestre de telemóveis. Como está a ver, aqui está na panca dele. Aqui em Moçambique, os jovens, apesar de ser também um país meio complicado para adquirir um emprego, também os jovens fazem conta própria. Então, ele está aqui a organizar... Ele conserta telemóveis, não é? Aí, vai falar com o gosto aí. Saúde aí, os meus amigos aí. É, pessoal, pessoal. É que é o tamanho B, é que é, pa? Eu sou Samuca, como muitos me conhecem. E aí, estou aqui mesmo tentando, não é, pa? Andando da minha maneira. A boa. É, só para não ser apontado amanhã. Mas então, meu amigo, como é que está a andar, o trabalho aqui, muito tempo, sem nos termos? Estou indo normalmente, normalmente. Está tudo lento, lento ou dá tudo tudo, tudo? É, pa, tudo lento, às vezes tudo tudo, tudo. É, depende. Não todos os dias nós temos aquela sorte de ter clientes, não é? Ok. Mas é para nós nunca desistirmos. Não conhece, nunca desiste. Yeah. Então, meus amigos, como viram aí, ele é um jovem muito motivado, cheio de energia. E não perde a esperança, está aqui no mercado a fazer esse pequeno trabalho dele. E com isso consegue ganhar alguma coisa para pôr o pão na mesa. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que fiquei por muito tempo sem fazer um conteúdo aí para vocês. Mas já estou de volta, já vou criar um pouco apoio, sem que tiver tempo, não é? Estarei a criar pequenos conteúdos para vocês aí no YouTube, sem se esquecer de pedir o vosso apoio para quem não é inscrito ainda aí no canal. Escreva-se e ative o sininho de notificações para não perder mais conteúdos que eu estarei aqui a lançar. E também deixar o seu like, partilhar os vídeos e pronto. Nós agradecemos por isso, não é? Então, muito obrigado pela atenção dispensada e marcamos o próximo encontro na próxima. Tchau!